A minha é mãe da Darian, de 24 anos, que tem síndrome de Down. Elas moravam em Portugal e lá a Darian fez acompanhamento terapêutico numa sala multissensorial. O desenvolvimento da jovem foi grande, tanto que quando entrou na sala da APAI de Anápolis, logo foi lembrando dos equipamentos e interagindo. Tudo praticado. Ela desenvolveu foco, equilíbrio, visão, audição, tato, então foi um divisor de águas na vida dela. E até hoje a gente vê o reflexo de tudo que ela aproveitou, pôde aproveitar lá em Portugal. Essa sala é novinha, foi inaugurada recentemente e foi desenvolvida para auxiliar os profissionais nos atendimentos. O programa de reabilitação intelectual neurosensorial da APAI tem como objetivo do diagnóstico precoce e tratamento especializado aos pacientes com deficiências intelectuais, síndromes genéticas e autismo. Durante os atendimentos, os profissionais podem promover a estimulação sensorial ou a diminuição dos níveis de ansiedade e tensão. Essa sala, ela proporciona estímulos sensoriais, então aquelas crianças, não só crianças, adultos, idosos, que têm dificuldades sensoriais, que precisam de estímulos. Então a gente tem todo um recurso, como aromoterapia, cromoterapia, as possibilidades, jogos interativos para trabalho de cognição e aquelas crianças atípicas que têm dificuldade de relacionamento, de adequação de comportamento, autistas que estão desregulados e isso inviabiliza às vezes o atendimento convencional, ele pode ser trabalhado aqui na diminuição dos estímulos. Essa é a primeira sala multissensorial no estado com atendimento 100% SUS. A capacidade é atender até 270 pacientes por mês. O ambiente pode ser utilizado por diversos profissionais terapêuticos. Aqui a gente tem possibilidades de incremento na terapia. Então profissional, físio, fono, teó, pedagogo, psicopedagogo, psicólogo, todas as áreas que a gente tem de atendimento podem utilizar o recurso da sala multissensorial. Através da tecnologia, os pacientes vão interagindo com o que é projetado. E assim ocorre o desenvolvimento cognitivo. O Miguel faz acompanhamento na APAE há mais de dois anos. É a primeira vez dele na sala multissensorial. A felicidade ficou estampada no rosto ao ver tanta novidade, seja na projeção interativa ou na piscina de bolinhas. Esse ambiente representa um ganho enorme para o paciente e para a família. É encantador, né? Como vocês viram, a descoberta, o prazer que essa criança tem, né? Então todo o aprendizado lúdico, ele é reforçado, né? E a gente tem a aprendizagem, a neuroplasticidade reforçada com o estímulo concreto, né? Então aqui ele tem vários recursos onde ele pode reforçar esse aprendizado. Então a gente traz a família, né? Reforça com as famílias a importância dos estímulos adequados, né? E aí ele vai tendo ganhos motores, ganhos objetivos terapêuticos, que é o nosso objetivo, né? Melhorar a cada dia para o nosso usuário. E lembra da Darian? Pois é, eu perguntei se ela gostou da sala. E a resposta, todo mundo já sabe. A sala é boa.